E aí galera, Alexandre Leps aqui, dando pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Iceborne Hoje meus amigos, retomando a nossa playlist de builds, que está trazendo pra vocês uma build de mid game Se vocês derem uma olhada aí na nossa playlist de builds, vocês vão ver algumas builds já de início de game Agora eu vou postar uma que vocês já conseguem fazer de mid game, tá? Então a partir de 3 estrelas, a gente já consegue umas partes de armaduras bem legais Já consegue dar uma bufada muito boa no dano, tá? Pra enfrentar alguns desafios legais que vão seguir daí pra frente na história Lembrando, fiquem de olho aí nas playlists que eu vou começar a postar builds variados agora Para todos os jogadores que acompanham o canal Desde aquele cara que tá começando lá no rank, baixo, rank elevado Depois aí o rank mestre, início de rank mestre, mid game, end game, tá? Então a gente vai postar builds variados pra todos vocês que acompanham o canal Como vocês podem conferir um pouquinho aí, né? Conferir um pouco do gameplay também Também a gente tá sempre trocando aquela ideia, fechou? Então essa é a ideia Deixo aí recomendações dos meus outros canais na descrição O link tri, tá bom? Deixo algumas recomendações gerais pra vocês também O meu link da Amazon Você comprando qualquer produto Por um dos links da Amazon Você comprando qualquer produto Usando o meu link da Amazon Você me apoia como criador Minhas lives vão lá no Twitch Praticamente todos os dias Só seguir também LapsTV Dito isso então Bora pro vídeo Como eu comentei com vocês Essa build aqui Você pode fazer ela já no mid game do rank mestre Vocês vão reparar Que estamos utilizando só equipamentos azul Brilhante Esses equipamentos você vai encontrar no 3 estrelas Então basicamente aqui Você vai ter armaduras do Nagakuga Ratalus e Odogaron especificamente O amuleto rank mestre Vai estar provavelmente no nível 3 o seu Quando você estiver nesse ponto do jogo Dá pra você colocar no nível 3 Só que eu não vou fazer outro amuleto aqui Só pra colocar nível 3 pra vocês Pra ficar bonitinho O meu já tá aqui no 4 Ok? Mas considere isso Vocês vão entender Na build já tem espaço aí Desconsiderando esse 1 nível a mais De olho crítico Que eu ganho com esse amuleto Ok? Então eu tô utilizando o espadão aqui do Jagras O Garróbito de Jagras 2 Mas você vai procurar alguma arma aí que você esteja jogando Que esteja mais ou menos, né? Nessa faixa aí das armas azuis Elas vão ter mais ou menos o mesmo desempenho Dá pra você usar bastante armas aí Como essa build Qual que é a ideia Basicamente Deixa eu mostrar aqui Primeiro a arma, né? Ela já tem um pouquinho de afiação branca Essa especificamente Ela tem 0% de afinidade Tem outra arma já disponível também Que é a do Nargacuga Que ela tem afinidade maior Só que o dano ainda assim fica menor Com a build Ok? Então escolhi aqui a do Jagras E ela tem um engaste aqui nível 2 E outro engaste nível 3 Que já ajuda bastante também Nesse ponto do jogo A gente ainda não abriu as terras guias Portanto não temos ainda aumentos Temos aqui uma joia crítica Uma joia de vitalidade Vamos mostrar depois com calma A parte aí dos adornos Fechou? Então isso aqui é o principal A arma As partes de armadura E o amuleto vai estar no nível 3 Nesse ponto do jogo Agora vamos para as skills As skills da nossa build Basicamente Olho crítico no talo já Para início de rank mestre, né? Metade ali do rank mestre Muito bom Reforço de vida já no máximo Reforço crítico no máximo Exploração de fraqueza no máximo Isso aqui é o principal Da nossa build Essas quatro primeiras skills Para midgame Excelente Fechou? Basicamente temos também A essência de Nargacuga Graças a três partes aí Da armadura do Nargacuga Que estamos utilizando Eu não upei a armadura ao máximo Então a defesa base dela aqui 731 Pode fazer o upgrade das partes de armadura Se você já tiver aí as esferas de armadura Afinidade base 40% Certo? Se você quiser usar a arma do Nargacuga Você já vai puxar essa afinidade Para 60% Mas ainda assim Eu achei que o dano fica Mais baixo do que Essa arma do Jagras Então a gente fecha com 90% De afinidade, tá? Basicamente isso Explicando as skills agora em detalhes As três partes do Nargacuga Vão nos dar uma habilidade muito boa Para o midgame Certo? Fio navalha Tirou extra real Basicamente se você está utilizando Uma arma que tem barra de afiação Vai reduzir muito O gasto da afiação Uma Great Sword, por exemplo Que já economiza muito em afiação Você vai conseguir manter o dano branco Ali por um bom tempo E esse dano branco Já tem mais dano por padrão Então você vai conseguir Manter o seu dano mais constante Durante a batalha Mesmo armas aí Que você está constantemente Voltando a afiação Você já vai voltar menos vezes Então muito bom ter essa habilidade Já ativa No meio ali Da história, né? Nas três estrelas Olho crítico Está em 40% No nível 7 Então a gente ganha 40% De afinidade base Que é o que a gente tem Afinidade basicamente É a nossa probabilidade De conseguir o dano crítico Dano crítico Você consegue Se você, por exemplo Acertar uma parte vulnerável Do monstro Você vai tirar 25% A mais de dano Quando você dá um dano crítico Isso quando você não tem O reforço de dano crítico Que é o reforço crítico Certo? Como o nosso reforço crítico Está no nível 3 A gente vai aumentar O nosso dano crítico Para 40% a mais Do que você tiraria E como é que a gente garante Uma alta probabilidade De conseguir o dano crítico Basicamente A nossa afinidade base Ela está em 40% Mais a exploração de fraqueza Se você Atacar um ponto fraco Do monstro Sem ele estar ferido Com a garra Basicamente A gente vai ter 70% de afinidade Ou seja 70% de chance De conseguir um dano crítico Se você ferir Aquela parte do monstro Com a garra Vai somar mais 20% Então a nossa afinidade base Vai ficar em 90% A gente vai conseguir Um dano aí De até 40% a mais Por conta do reforço crítico Com 90% de chance Certo? Se você usar Uma arma do Nargacuga Isso aí já vai levar A nossa afinidade Para 100% Então Você vai conseguir Esse dano Muito mais fácil Mas ainda assim Conforme eu comentei Com vocês Como o ataque Dessa arma do Jagras É maior Eu vi Um resultado maior Utilizando ela Ok? Essas são as skills Principais Reforço de vida No máximo Vai nos garantir Uma barrinha de vida Maior também O que é muito bom Essas skills Aqui que vieram Basicamente São skills extras Acho que nem vale Muito a pena Focar nelas Tá? O principal Aqui para O meio do jogo É ter a sua afinidade Máxima possível Que a gente tem No momento Já um reforço crítico Para garantir mais dano E o olho crítico Aí no talo E é claro A essência Do Nargacuga Falando dos adornos O adorno mais raro Aqui vai ser Os adornos De reforço crítico Lembrando que O farm Agora No nível De rank Mestre Reforço crítico Aparece um pouco De forma Mais comum Só que Ele aparece Normalmente Compartilhado Com alguma outra Skill Nas joias De nível 4 Se você não tem Essas joias De reforço crítico Muito provavelmente Você rushou o jogo E não farmou nada Ali no jogo base Né? Às vezes Só zerou E já pulou Para cá Então provavelmente Você não tem Essas joias De reforço crítico Nesse caso Complica um pouquinho Você vai ter Uma afinidade alta Porém O seu dano crítico Não vai chegar Aos 40% Tá? Aí você pode colocar Alguma outra Skill Do seu agrado Como Refeição grátis Ou mesmo Você pode colocar Alguma outra coisa Como Aumento de regeneração Enfim Essas skills De suporte Que podem te ajudar Como você ainda Está progredindo Na história Ok? Basicamente é isso Três joias De reforço crítico Três joias Aqui de reforço De vida E Uma joia De olho crítico Pode ser tanto De nível 1 Ou de nível 4 Que você tiver aí Uma joia também De exploração De fraqueza Bom meus amigos Esse foi o nosso vídeo Espero que vocês Tenham gostado Não esquece De deixar Sua avaliação Um comentário Dessa forma Que o youtube Entrega o vídeo Para mais pessoas Se esse vídeo Te ajudou Deixe um comentário Para eu saber Também Claro Se você estiver Querendo uma build Específica Pode deixar Também Que eu posso Fazer Uma build Que seja Do agrado Da galera Que possa Ter um uso Geral Para monstros Específicos Para caçadas Específicas Para momentos Específicos Do jogo Fechou Então é isso Não deixe de conferir Mais uma vez A descrição Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau Tchau